Bom, aqui nos baixos a gente vai usar o Sol e o Ré. Sol maior, né? E o Ré com sétimo aqui. Vou mostrar como fica a levada da vaneira, tá? O Ré com sétimo aqui. Sempre quatro tempos em cada nota, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É isso aí. Essa aí foi o que tem a rosa. Vaneirinha muito solicitada aí pelos gaiteiros iniciantes. Forte abraço, galera! Tchau, galera!